A Óticas Carol pensa sempre no melhor para o seu cliente, produzindo lentes de altíssima qualidade e tecnologia digital. Para isso, investimos no que há de mais atual na produção ótica mundial. Nosso laboratório digital é um dos mais modernos da América Latina, com tecnologia de alta definição da Algem e Séris Law, uma técnica que permite correções até 12 vezes mais precisas. As lentes são projetadas com a mesma alta definição de imagens que a tecnologia das televisões e monitores de vídeo oferecem, sendo mais estéticas e com um maior campo visual e melhor adaptação e conforto. Tudo isso graças a investimentos nos melhores equipamentos do mercado. O laboratório Carol oferece tratamentos de antirreflexo exclusivos Clear Light e Clear Plus. Esse processo é fundamental para a elaboração de lentes digitais Freeform que proporcionam maior nitidez, estética, transparência e conforto, e também tratamento resistente a arranhões e facilidade na limpeza diária. O sistema de surfacagem digital Freeform Set Slow Horbit permite criar praticamente uma infinidade de combinações óticas e assim desenvolver um produto cada vez mais personalizado. No processo de montagem, o laboratório Carol possui o que há de mais moderno em corte e automação. O equipamento MEI, com alimentação e controle de qualidade automático, proporcionando precisão e acabamento impecável. Somos o único laboratório independente da América do Sul credenciado para a confecção de lentes Freeform Acelor. Garantimos benefícios a clientes e franqueados, dando a oportunidade de receberem lentes com um design personalizado, maior conforto visual e preços acessíveis. Óticas Carol. Sempre em busca da inovação. Garantimos. 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 Obrigado.